Pra quem você acha? Muito inteligente, conheço há muito tempo Meia hora Meia hora Meia hora Meia hora A única pergunta Não tem problema nenhum Tá com inveja Ha ha Aê Ha 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 Ah Você já pode morrer Não vai lavar mais O seu rosto Foi beijado pelo José Wilk Você já ganhou mesmo Ha 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 Não da queixa Ha 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 Eu que ele É emocionado As filhas que estão PTSD Eu não fui eu não dava Você apareceu